Essa piranha é do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, pedindo com a dona no dia Você é cara, você é cara, você é cara, faz sua puta Paralheia, você é cara, você é cara, faz sua puta Mas hoje eu sou o rei de sex, eu sou o rei de sex E o piru é mais famoso que o bairro de ex E o piru é mais famoso que o bairro de ex E o piru é mais famoso que o bairro de ex E o piru é mais famoso que o bairro de ex DJVN Maestro, solta a putada Essa pilha é do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, bendito agora no dia Hoje era pra você e mora a pica, faz sua puta Paralho, você não é camisinha, cara, você e mora a pica Fazia pra você e mora a pica, fazia pra você e mora a pica Fazia pra você e mora a pica, fazia pra você e mora a pica Fazia pra você e mora a pica, fazia pra você e mora a pica